Não sei se isto é amor, procuro o teu olhar, se alguma dor me fere, em busca de um abrigo. E apesar disso, crê, nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei em nenhum ideal desfeito e nunca descrevi em uns versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo, a tua cor sadia, o teu sorriso terno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz capuscular que inerva, que provoca. Eu não demoro o olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é, amor. Será talvez começo. Eu não sei que mudança a minha alma pressenta. Amor, não sei se o é. Mas sei que te estremeço, que adoicia talvez de te saber doente.